É o docidez, ou doce dança, ou grave de balança Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Hoje de manhã, mas antes, telefone E ela me deixou desiludido E eu já não sei se eu vou, se eu fico E eu vou telefona E o telefone toca insistente Agora relaxa Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é o dilema Que nem o cinema sabe resolver Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou, se eu fico E eu vou telefonar O telefone toca insistente Agora relaxa Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é o dilema Que nem o cinema sabe resolver O meu coração já não aguenta Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio desprezente Um dia vai chegar É uma noite ao menos Para a gente Uma noite ao menos Menos uma noite Menos uma noite É uma noite ao menos Para a gente Mais uma noite ao menos Mais uma noite ao menos Yeah, 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 yeah Mais uma noite ao menos Para a gente É o Dom Cedês